Os biólogos sempre dão umas dicas, tipo, se você vê uma cobra, não precisa ter medo de cobra. O bicho só taca se você atacar, é mesmo. E às vezes ele tá meio puto da vida. Ele me ataca do nada. Não, se você vê uma cobra e ela for muito verde, fica tranquilo que não é venenoso. Mas eu não sei qual é a tonalidade, a partir de qual momento é muito verde. E vai ser o soldatônico que só descubro naquela hora. Sorte que não é muito verde. Ela é assim e eu, ah, morto. É por esse motivo que você não vai ver biólogo ensinando qual é a diferença de coral verdadeira pra coral falsa na internet. Quem faz isso é, sei lá, a molecada aí que não é da biologia e aí começa a falar, ah, porque a cobra coral, ela tem o anel que é preto, aí tem o amarelo e o vermelho, e aí se for vermelho, nada disso, esquece isso, cara, tem nada a ver. Ah, não, porque a barriga, o anel não fecha, o anel fecha. Cara, eletrolampos, aí esculapes, não é uma falsa coral, o anel fecha. Você tem, por exemplo, a micrurus albicintos, que é uma cobra coral e é preta, velho. É preta com uma faixinha, uma faixinha branca. É uma cobra coral, verdadeira. Se te morder, você vai pra cidade do pé junto. Simples assim. E é por isso que a gente não ensina, não tem nada disso de biólogo ensinando, essa aqui é assim, essa aqui é assado. Pra serpentes, cara, a gente sempre diz, mantenha distância. Simples assim. Procure um especialista e até mesmo especialista vai manter distância. Mantém distância, deixa o bicho quieto. Chama os bombeiros, se aparecer dentro da sua casa, ou a guarda ambiental, ou algo parecido. Se for no interior, apenas deixa o bicho embora. Toca o bicho dali, ele vai embora de boa. Ele não vai sair te atacando. Agora, se tu pisar nele, aí ele vai te atacar mesmo. Não tem jeito. Se o elefante pisar em você, tu vai fazer qualquer coisa pra poder sair. Inclusive morder, que é o que as cobras fazem. Mas muito legal o stand-up. Vamos continuar aqui. Se você ver um urso, essa é a maior mentira que ele tem dos biólogos. Se você ver um urso, é só você parar. Se você ficar parado, ele vai embora, porque ele não vai fazer nada. Ele vai ficar... Será que vai mesmo? Ou ele vai... Ué, parou? Não vai nem tentar? Ele olhando, procurando câmera. Estão filmando. Não é possível que tá fácil assim pra mim, fazendo uma foto com você. Olha o meu lanche, você... Então, vai depender do urso. O urso negro é o urso pardo, é o urso polar. O urso polar, velho, não tem nem jeito, cara. Não tem nada o que fazer. É só... Sabe, ora pra pipa do céu que tu vai chegar lá e acabou. Não tem o que fazer. Agora, por exemplo, o urso preto, sim, é comum que as pessoas fiquem paradas, porque ele não é um urso que... Sabe, não é um predador de seres humanos. Então ele pode simplesmente ir embora. Mas tem problemas. Inclusive as pessoas podem morrer. Uma das soluções seria, por exemplo, você ter um amigo. E não é que você vai correr mais que o urso, mas que você possa correr mais do que o seu amigo. Não podia perder a piada. Mas, olha só, por exemplo, um urso pardo, cara, vai ser um problema muito sério. E a gente sabe que, dependendo da situação, talvez tentar parecer ser maior e gritar. Mas gritar muito. Mas gritar muito mesmo. Caso ele venha em sua direção, pode ser alguma solução, cara. Funciona em algumas vezes. Em outras, não. Em outras, você vai virar lanche mesmo. É uma coisa bastante complicada, tá? Mas o fato é, mantenha-se distante. Você vai saber onde são os locais de perigo, porque eles são sempre avisados. Sempre tem placa e etc. Você vai nadar na praia que tem tubarão, sempre tem uma plaquinha lá dizendo, olha, cuidado, aqui tem tubarão. O fato é que as pessoas se arriscam muito. Essa é a verdade. As pessoas vão lá pegar a cobra coral na mão, que é uma cobra muito mansa e acaba sendo picada. As pessoas vão pro mar, exatamente tomar banho, onde tem uma placa escrito. Cuidado, ataque de tubarão. E é lá que as pessoas vão tomar banho. Então, eu acho que o grande problema é o ser humano nessa situação. E parabéns pelo seu stand-up. Sou teu fã. Tu manda bem pra caraca. Só peguei teu vídeo aqui pra gente interagir e dar uma brincada na situação.